Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Algumas multiplicações envolvendo polinômios. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, eu pergunto e você responde, ok? Você lembra o que é um produto na matemática? Resultado de uma multiplicação. Exatamente! Vamos realizar algumas multiplicações aqui e calcular os respectivos... Produtos. Exato! Vamos lá! Vamos utilizar aqui uma propriedade chamada distributividade. Ela funciona assim. A gente vai começar, por exemplo, calculando 5 vezes 6x. Eu vou escrever bem aqui, tá? Vamos fazer passo a passo para que todo mundo possa entender. Eu já fiz 5 vezes 6x. E agora o que eu vou fazer? 5 vezes menos 2. Exato! Então eu vou escrever aqui, ó. Mais 5 vezes menos 2. E vamos em frente. Quanto que dá 5 vezes 6x? 5 vezes 6 é 30. 5 vezes 6x é 30x. Muito bem! Então eu vou escrever aqui, ó. 30x. E logo em seguida, quanto que dá? Mais 5 vezes menos 2. Sinais diferentes, resultado negativo. 5 vezes 2 é igual a 10. Então o resultado é? 30x menos 10. Perfeito! Perfeito! E acabou! Será que é difícil, hein? É só você conhecer as regrinhas de sinais que dá tudo certo. Se você conhecer também as propriedades das potências, ajuda, né? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos fazer uso da propriedade distributiva. Vamos multiplicar m² vezes m. Eu vou colocar bem aqui, ó. m² vezes m. E logo em seguida, qual é a multiplicação que a gente vai fazer? m² vezes menos n. m² vezes quanto, hein? Menos n. Perceba que eu estou colocando o menos n entre parênteses, porque eu não deixo o sinal de vezes aqui misturado com o sinal de menos. Só questão de organização, né? Lembre-se que na multiplicação de duas potências de mesma base, o que a gente faz, hein? Repete-se a base e soma os expoentes. Agora, quando o expoente não aparece aqui, qual que ele é? 1. Isso. Então, me diga quanto que dá m² vezes m¹? m³. Qual a outra forma de falar m³? m³. Isso, muito bem. E agora aqui, ó. Nessa multiplicação, os sinais são diferentes. O resultado será? Negativo. Pronto. Aqui nós temos m² e aqui nós temos n. Não dá para juntar porque as bases são o quê? Diferentes. Exatamente. Então, vou escrever m² vezes n. Desse jeitinho aqui. Então, nós encontramos o nosso resultado. Até que não deu tanto trabalho, né? Vamos fazer esse item d aqui? Ele parece ser mais fácil. Depois, a gente pode fazer o item c. Vamos lá? Vamos. Eu acho que a gente consegue, hein? A gente vai fazer o uso da distributividade. A gente vai multiplicar essa fração e essa fração aqui. Olha só. Então, você está observando aqui a multiplicação dessas duas frações. Agora, a gente vai fazer outra multiplicação. Essa fração, ó. Com essa daqui. Tá? Eu vou colocar aqui o sinal de mais. E a gente vai multiplicar essa fração aqui, que é essa mesminha aqui, por essa outra aqui. Como essa tem um sinal negativo, eu vou precisar de parênteses. Professor, e se a gente começar em uma ordem diferente? Por exemplo, a gente fez da... Essa com essa e essa com essa. Se a gente tivesse feito essa com essa e essa com essa aqui, daria o mesmo resultado. Porque a ordem das parcelas não altera o resultado. A gente tem aqui uma soma de parcelas. Se a gente mudar a ordem, a gente teria ainda o mesmo resultado, tá? É uma boa pergunta essa. Então, vamos melhorar esse resultado aqui. Vamos realizar essa multiplicação aqui de frações. Eu pergunto e você responde. Bom, para multiplicar frações é muito fácil. Você lembra o que a gente faz? Multiplica embaixo e multiplica em cima. Exatamente. Embaixo é mais fácil. Duas vezes três, quanto que dá? Seis. Aqui está. E em cima? Temos aqui A ao quadrado. Aqui aparece A? Não. Então, vai ficar só A ao quadrado mesmo, né? Aqui está. Aqui temos apenas B. A gente pode imaginar que o expoente vale quanto? 1. Então, ficamos com B elevado a 1 vezes B elevado a 2. Qual será o resultado? B elevado a 3. Então, nós já realizamos a multiplicação dessas duas frações aqui. Vamos trabalhar agora com essas outras duas. Os sinais são iguais ou diferentes? Diferentes. Então, o resultado será? Negativo. Aqui está. Agora, vamos lá. Duas vezes quatro, quanto que é? Oito. Aqui está. E no numerador? Bom, os sinais a gente já resolveu, né? A gente viu que o sinal é negativo. Quanto que dá A elevado a 2 vezes A elevado a 2? A elevado a 4. Porque repete a base. E soma os expoentes. Isso. E o B? Ele está sozinho, então a gente só vai repetir ele. Isso. Exatamente. Aqui está. Então, este aqui é o resultado dessa multiplicação. Se este vídeo te ajudou... Deixe uma carinha soindo. Eu vou gostar de ver. Se você aprendeu mesmo e quer continuar praticando, tente resolver o item C. No próximo vídeo sobre este assunto, eu vou realizar esta multiplicação aqui. Então, se você conseguir fazer e conseguir escrever um comentário com a sua resposta, porque vai ficar um pouco estranho, né? Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.